Ricardo, você está aqui com os erros do verão, o que você achou desse trabalho? Olha, eu achei um projeto muito interessante e louvável. Eu acho que esse projeto deve ser copiado em todas as praias do litoral brasileiro. Muito interessante, eu estou honrado em fazer essa matéria pela RedeTV, que vai ao ato no dia da segunda, sexta, às oito e meia, às dez e meia da manhã, da Regina Volpato e do Douglas. A gente fica muito honrado em fazer um bom trabalho como esse, porque a gente, tudo o que aconteceu aqui foi ferido, a gente pegou as crianças perdidas e vimos lá o bate palmaço, muito legal. E dá resultado mesmo, a gente pode conferir, que é um projeto que merece e deve ser copiado. E ainda mais, ainda falo mais, iniciativa privada, empresários, cheguem junto, apoiem, patrocinem, a coisa servem, avisando justamente só o bem-estar das famílias que vêm para a praia para querer se distrair, se divertir e acabam passando por essa angústia e um estresse todo. Um dia que tinha sido um dia de verão bacana, com muito sol e muita alegria, pode se transformar em um dia angustiante. E eu só tenho a dizer que incentivem, apoiem, porque projetos como esse merecem ser copiados em todo o Brasil, não só nas praias, mas nos shoppings, nos parques, em todos os locais que a gente tem as crianças que possam se perder. Parabéns pela iniciativa, vocês merecem melhorar ainda mais o projeto, crescer ainda mais. Contem comigo, contem com o amigo Ricardo Neves, jornalista, repórter da RedeTV, para o que vocês precisarem para divulgar, eu estou aqui para ajudar. Valeu! Valeu, obrigado! Posso usar essa imagem na internet? Pode usar, está autorizado a usar tudo mais na internet para divulgar e difundir esse projeto do Louvado. Obrigado! Valeu, Ricardo! Valeu!